Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física e hoje nós vamos falar de trabalho e potência mecânica. Uma força realiza trabalho quando ela transfere ou transforma energia, já a potência ela mede a rapidez com que essa força realiza trabalho. Então nós vamos definir o trabalho observando este visual. Percebam que quando um corpo está sendo puxado por uma força F e essa força F é constante, está inclinada de um ângulo θ com relação ao deslocamento, o trabalho é definido como sendo o produto da força pelo deslocamento e percebam que essa força que você utiliza no cálculo do trabalho é a projeção da força aplicada na direção do deslocamento, por isso a multiplicação pelo cosseno do ângulo θ.